Bem, aí um refresco para Minas Gerais ganhando 90 dias para acabar de alinhavar essa dívida do Estado frente à União, onde ela age como um agiota cobrando juros abusivos, dá vontade de ligar para aquela empresa que anuncia aqui na 98, se você tem problema com juros abusivos, falar para o Zema ligar para eles para renegociar essa dívida com a União, não deve ser tão fácil, porém parece que Pacheco também entrou no caminho e está buscando diminuir muito o volume dessa dívida e consequentemente trazer um pouco de respiro às contas públicas do Estado de Minas Gerais. Você acha que 90 dias será o suficiente ou a gente vai precisar de uma prorrogação? Eu acho que a gente deveria chamar o Paulo Leite para dar essa resposta, porque em dezembro do ano passado, quando começou essa celeuma toda de uma nova prorrogação da suspensão, nova suspensão do regime de recuperação fiscal e quando o novo prazo foi estipulado, do Paulo avisou, isso foi dezembro, não vai dar tempo, vai chegar lá em abril e vai ter que pedir mais prazo e não deu outra. Rodrigo, a despeito de toda boa vontade e é louvável sim, toda participação do senador Rodrigo Pacheco, toda participação do deputado Tadeuzinho, quanto mais ajuda, quanto mais gente, quanto mais agentes políticos em prol de Minas brigarem por Minas, melhor. Mas em que pese tudo isso, eu me manifesto sempre nesse sentido. É óbvio que uma redução dessa monta será muito importante para a dívida mineira, é óbvio que uma renegociação de juros será muito importante, é óbvio que uma estipular um novo prazo também. Mas Rodrigo, a questão central é o estoque dessa dívida, é o valor correto dessa dívida. E eu sempre toco nessa tecla, eu fico parecendo um papagaio, mas a gente tem que falar. Pelo menos enquanto isso não se define, alguém tem que falar a respeito disso. Essa dívida, Rodrigo, grande parte dela foi constituída primeiro sobre juros abusivos. Mas aí vai ter gente falando assim, ah, mas isso é uma discussão superada, porque lá em 2014, se eu não me engano, houve uma renegociação, houve uma reindexação e os juros anteriores foram negociados. Pronto. Ok. Vamos lá. Mas e todas as receitas que foram suprimidas, foram retiradas na mão grande pela União dos Estados, e aí eu estou falando de Minas Gerais, que é o nosso quintal, ninguém vai falar nisso. E não é requentar a discussão sobre Lei Candir, não é requentar a discussão sobre a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não é requentar a discussão sobre o Plano Bread, não é requentar o que o Brasil conseguiu captar de dinheiro com juros menores e não repassou para os Estados, não é requentar os descontos de dívida que o governo federal obteve e não repassou para os Estados, é uma questão de justiça, de legalidade. Essa dívida tem que ter uma origem correta e um valor correto, porque senão a gente corre o risco de entregar nossos ativos via federalização, e aí se os valores são corretos ou não, aí é uma outra questão, e se isso vale a pena ou não entregar ativos mineiros para a União, também isso é uma outra questão, mas não adianta entregar esses ativos sobre um montante que está errado, Rodrigo, porque senão fica muito fácil, sabe? Eu vou e coloco o valor lá em cima para você, aquela história que tem antes da Black Friday, que a gente fala assim, tudo pela metade do dobro, eu aumento artificialmente a dívida e depois eu te dou um desconto, não tem graça nenhuma. Volto a insistir, essa dívida tem que ter uma origem correta, tem que ter um valor correto. Muito bem, Figueiro, a gente fala que como bem Ketsman ponderou, é um valor acima daquilo que seria aceitável, porém a gente tem uma discordância, não é discordância, mas sim uma ideologia completamente distinta, onde Zema enxerga uma linha ideológica e aí governo federal outra. Há possibilidade desse diálogo e dessa solução vir de forma agnóstica, ou você acredita que o pleito político falará mais alto do que a razão e assim trazer mais problema para o nosso Estado? Rodrigo, eu acredito, até antes de ter a reunião do presidente Lula com o governador Romeu Zema, eu não acreditava não. A partir do momento que eles se reuniram e mostraram, inclusive, boas intenções de resolver isso, não só no aspecto de Minas Gerais, como a gente sabe, para ter uma nova proposta do RRF, isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Então, a partir desse novo diálogo, eu acredito que dos dois pode ser que caminhe. Eu só não acredito que seja pelas ideias do senador Rodrigo Pacheco, e isso eu acho que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, pelo que o Keffman disse, ninguém sabe exatamente o valor dessa dívida, nem essa discussão dos juros, mas o valor real dessa dívida. Segundo, Rodrigo, a federalização, que é algo, federalização das estatais, ou seja, tirar as empresas estatais de Minas Gerais. Só para contextualizar, Figueiro, a proposta cai de R$ 160 bilhões para R$ 40 bilhões através, entre outras coisas, a federalização de algumas empresas, só para informar melhor a nossa audiência. Mas não é uma proposta do senador Pacheco, isso já era uma ideia do governo mineiro. Sim, mas estou falando que dentro da... Não, é que o Figueiro falou da proposta do senador Pacheco. Mas o projeto de Pacheco reduz a dívida de menos R$ 160 para R$ 40 bilhões. E aí, dentro daquilo que está sendo proposto, tem a questão da federalização também das estatais. Segue lá, Pelota, Figueiro. Vamos lá, só retomando o raciocínio, Ricardo e Rodrigo. A federalização das estatais, para as pessoas que estão nos acompanhando, pegar as empresas estatais do governo de Minas Gerais e transferir a propriedade delas para o governo federal, essa é uma ideia que, inclusive, foi colocada em pauta e sugerida pelo senador Rodrigo Pacheco e as notícias que nós temos é de que, sobre a federalização dessas estatais, o senador Rodrigo Pacheco não abre mão. Ele acha que esse é o melhor caminho, pelo motivo que o Rodrigo disse, que você vai reduzir aí uma dívida de R$ 160, R$ 170 bilhões para próximo de R$ 50 bilhões. O problema, Rodrigo, primeiro, é o que eu disse, é aquilo que o Ricardo disse. O Ricardo falou que a gente não sabe a origem dessa dívida, esse é o primeiro ponto. E outro, Rodrigo, pode reduzir a dívida sim, mas e a qualidade desses serviços públicos? Que a qualidade do que a Semig faz, do que a Popasa faz, a gente sabe e o povo mineiro sente exatamente o qual é o grande sofrimento da péssima qualidade de serviços que essas estatais prestam. O próprio governo de Minas reconhece isso. Será que o caminho não seria, então, a privatização dessas empresas? E aí, sim, o Estado de Minas Gerais, na hora que colocar o dinheiro no bolso da privatização, pagar o restante dessa dívida ou parte dessa dívida? Eu acho que esse pode ser o melhor caminho. Agora, a sua pergunta, que foi referente a questões ideológicas de Lula e do governador Romeu Zema, eu acredito que eles estão começando a aproximar um diálogo. Eu só não acredito que o diálogo estaria junto com o Rodrigo Pacheco, pois o interesse dele de federalizar nessas estatais, a gente acredita que pode estar por trás disso questões políticos ideológicas para as eleições do governo de Minas Gerais em 2026. Vocês são muito pessimistas. Eu vou te falar, vou passar para o Ketsman aqui, que eu acho que ele vai piorar um pouco mais. Vai lá. Não, eu até entendo e concordo com o Figueroa nas questões políticas, mas política é política e política é uma coisa louvável. Quando se faz política, no sentido crasso da palavra, eu acho ótimo. Se a intenção do senador Rodrigo Pacheco é se cacifar para uma eleição ao governo de Estado daqui a dois anos, mas isso vai se traduzir em benefício para Minas Gerais, eu vejo com muito bons olhos. Eu não sei porque que isso deslegitimaria a atuação dele. É, o que eu queria... Mas, peraí, peraí, Rodrigo, só um pouco, Ricardo, mas você acredita que a federalização das estatais seria bom para o povo mineiro? Não, não acredito não, Figueroa, porque eu acho o seguinte, a gente tem ativos que são bem geridos, bem administrados aqui no Estado e que uma vez passando para o controle da União, talvez não tivesse o mesmo nível de governança corporativa. E pior ainda, não reduziria ou acabaria com a dívida. Esse é o meu ponto. É só por isso. Eu, Ricardo, se fosse governador do Estado, ou presidente do Brasil, ou supremo comandante, eu venderia essas coisas todas aí. Se é para poder se desfazer, vende, privatiza, né? Ou desestatiza, como queiram alguns. Mas desde que isso traga algum proveito econômico efetivo, porque só para diminuir, ainda que seja metade da dívida, eu sou contra só por causa disso, tá, Rodrigo? O conceito da desfederalização, perdão, da desestatização, ela é mais atraente porque ela traria naturalmente mais eficiência e mais dinheiro para dentro dos cofres públicos, no qual poderia ser revertido, inclusive, em pagamento da dívida, inclusive uma coisa poderia estar linkada à outra, onde o governo se beneficiaria mais, o governo de Minas. E, no caso, a gente fala muito pela cultura do governo federal, onde ele tem uma visão mais estatizante e uma gestão pouco eficiente, onde a gente sabe que, no final do dia, a gente vai ter uma energia mais cara, um oferecimento de serviço pior. A gente tem problemas que são crônicos nessa área de gestão de recursos energéticos e não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Então, se a gente não tratar isso com um olhar mais criterioso, eu acho que a Codemig não é tão um problema, mas eu acho que, por exemplo, uma Cemig, uma Copasa, a gente já começa a entrar no quesito de prestação de assistências básicas para a população, aí fica um pouco mais delicado. Rodrigo, me permita fugir dessa sua educação, dessa sua maneira gentil de falar deste governo federal. Eu estou muito fofo ultimamente, porque eu estou emocionado. É, eu acho que é isso, porque quando você fala do governo federal, eu estou especificamente falando deste governo federal, o histórico deste governo federal com estatais é catastrófico, porque ou eles quebraram todas as estatais ou eles roubaram com força o país inteiro. E aí não vem dizer assim, ah, Ricardo, é coisa... Não, é história. Se alguém esqueceu do que foi o petrolão, eu lembro para todo mundo. O que foi feito com a Petrobras, o que foi feito com o sistema Eletrobras. Eu vou lembrar o que a ex-presidente Dilma Rousseff, o PT e seus aliados fizeram com as estatais brasileiras. É nesse sentido que eu falei para o Figueirão que eu não concordo em transferir ativos mineiros bem administrados para um governo que já se mostrou incapaz e corrupto em administrar as estatais. É, tem umas questões que as pessoas vão levantando, falando sobre privatizar. Vou ler dois comentários aqui das pessoas que estão participando da nossa audiência, com muito respeito. Eu acho muito legal quando as pessoas discordam da gente, porque gera mais fumaça. Vou mandar para você essa, tá, Figueirão? O Rafael Gonçalves Mendes, não sei de onde que ele é. Privatizar? Ele pergunta. Vocês estão malucos? Olha o Rio de Janeiro, o que foi feito. Olha São Paulo com a Enel. É o Rafael Gonçalves Mendes. E aí teve outro aqui questionando a questão da privatização, que não levou o benefício para nenhum Estado que experimentou fazê-lo. Rio Grande do Sul é o principal exemplo. São Paulo e Rio de Janeiro estão sofrendo com privatização de serviços de água e esgoto, saneamento básico. É a opinião do Wesley Duarte, direto do seu telefone celular, no qual ele não precisa mais pagar uma linha absurdamente cara, porque a telefonia foi privatizada e o exemplo também pode ser esse contraponto. Mas fala aí, Figueirão. Bom, Rodrigo, assim, tem algumas questões que são interpretações, né, visões também de mundo sobre o que acha que privatização é bom ou ruim. Mas a gente tem números concretos. Só um detalhe. A empresa estatal de saneamento do Rio de Janeiro, ela não chegou a ser privatizada. O que houve foi uma concessão total, né, por meio dela. Ela deixa, não foi venda dos ativos, né. Concessão, você transfere o patrimônio para a iniciativa privada, mas o bem ainda continua sendo de propriedade do poder público. E é o Rio de Janeiro, né, gente? Isso, exatamente. Lembrando desse detalhe. O que vai acontecer, por exemplo, no estado de São Paulo, é o projeto de lei que já foi aprovado, né, da venda da Sabesp. Aí é uma privatização, inclusive, da maior empresa de saneamento e que vai potencializar os investimentos e dar água tratada e esgoto para toda a população do estado de São Paulo. Então, esse é um ponto fácil da gente tentar esclarecer isso para as pessoas. Agora, sobre o que a gente está falando aqui do RRF, da federalização em si, eu acho que a solução a gente acabou de construir aqui no programa, né. Não é federalizar, não é entregar as empresas estatais do estado de Minas Gerais para o governo federal, mas o estado de Minas Gerais privatizar, pegar esse dinheiro e pagar a União. Mas precisa da Assembleia, vai dar ruim, né, Figueiro? Melhorando a qualidade do serviço. Oi, Rodrigo. É, que vai precisar da Assembleia, né, Figueiro? Aí a gente sabe que vai dar ruim, né. Falta boa vontade da turma lá, que muitos deles, inclusive, se beneficiam dessas estatais. Não é só isso também, né, Rodrigo, Figueiro? Também não é só isso, né. Desculpa, Figueiro. Mas tem a ver com valuation. Esse valuation nem foi feito. Quando o governo de Minas fala em 59 bilhões, por exemplo, por estatais, isso é um pedido do governo que todo mundo sabe que é irreal. Não é esse o valor. Tem que haver também com a participação efetiva das ações que o governo detém que possam ser negociadas. Tem que haver quais são os acordos de acionistas com os parceiros do governo. Isso tudo é muito complexo, gente. É um processo... É, a federalização é o caminho mais fácil, porque você, de alguma forma, consegue acomodar em menor prazo todas essas questões, sabe? Eu só fico com dó dos acionistas que investiram nessas empresas e estão aí dando o seu bem, sendo, assim, leiloado da pior forma possível. Eu sou contra, mas fala aí, Figueiro. Rodrigo. Não, assim, é só também para depois o Kertmann deixar um pouco mais claro. Ele falou que a federalização é o caminho mais rápido, mais fácil do que a privatização, no caso. Uma dessas questões é pelo que você comentou, a questão da aprovação da Assembleia e outras situações. Eu acho assim, ser o caminho mais fácil, eu acho que não é o melhor caminho. E aí, como opção, como diálogo, inclusive para aprender um pouco mais, eu acho que está aí. São Paulo soube fazer articulação muito positiva com a Assembleia e conseguiu, nesse primeiro mandato do governo, segundo mandato do governador, Tarcísio Freitas, a privatização da maior empresa de saneamento da América Latina. Então, eu acho que poderia ser, não sempre o caminho mais curto, é sempre o melhor caminho. Figueiro, só para te irritar um pouquinho, se você conversar com os paulistas, com os paulistanos principalmente, e ver o que eles acham, né? No caso da privatização da Anel, da Enel, que é a empresa italiana que explora a energia lá em São Paulo, no lugar da Eletropaulo, eles não vão concordar com você não, tá? Não, mas, Ricardo, a questão, eu tenho vários amigos, principalmente o que aconteceu na cidade de São Paulo, e acabou colocando a muita culpa em cima dessa empresa concessionária de energia, no estado de São Paulo. O que acontece? O problema não é a privatização, as pessoas têm costume de culpar aquela velha história, a faca serve para passar manteiga no pão ou serve para matar uma pessoa, depende de como você vai utilizar ela. No caso de São Paulo, ali a questão maior não foi a privatização. Será que se tivesse no poder público, o serviço estaria tão melhor quanto está sendo agora? É difícil ter essa medição. O mais importante que a gente tem que entender é que isso dentro do poder público, a própria gestão, por conta das leis de direito administrativo que a gente tem no país, não favorece a melhor qualidade da prestação do serviço. Isso não significa que está sendo prestado com eficiência, porém, você tem uma agência reguladora que está aí para fiscalizar também a prestação de serviço dessas concessionárias que foram privatizadas. Primeira observação, vocês estão muito educadinhos entre vocês, estão alongando muito, eu gostaria que vocês fossem mais agressivos e um pouco mais objetivos. Só antes de você começar a sua agressividade. A gente fala sobre a questão de buscar um caminho onde a gente vai ter o melhor dos mundos, só que nem na nossa vida particular a gente consegue isso, então a gente tem que sempre optar pelo menos pior em alguns casos. Infelizmente, é uma visão um pouco medíocre, mas ela é mais realista. Pronto, esse é o ponto, Rodrigo. O Figueiro, ele está colocando a coisa de uma forma como se privatização resolvesse tudo e não resolve porcaria nenhuma. Mas ela resolve boa parte. Mas é menos pior do que na mão do Estado. Esse é o ponto. Fui agressivo o suficiente? Não, acho que você poderia usar... Não, mas disso aí eu também estou concordando, pô. Então a gente chegou nessa... Eu não quero que vocês concordem, eu quero que vocês se ofendam, porque não dá audiência. Mas, ô Figueiro, eu falo porque a gente fica do lado de cá olhando a questão técnica, uma visão que ela tem que ser levada em consideração sempre. Não técnica, mas uma visão pragmática. O que todo mundo gostaria? Se pegar qualquer pessoa e explicar o tema, matematicamente falando, não tem muito o que discutir. A gente tem uma empresa estatal hoje que ela é ineficiente, não tem recursos para poder aportar para que ela faça o seu trabalho de forma devida e atenda a todos os municípios de Minas Gerais e que existe aí uma necessidade, sim, de aporte financeiro, onde não tem como vir do Estado, não tem como vir da União, só pode vir do setor privado. Para que o setor privado invista, a União tem que tirar o pé. Por quê? Porque nenhum investidor hoje confia na gestão pública. Ah, porque Rodrigo Povejo, a Petrobras é um belo exemplo de uma empresa que ela é literalmente monopólio e que está quebrando, mais uma vez, por conta de uma ineficiência da gestão pública que olha para uma empresa desse tamanho com um olhar como eles se beneficiam e não como a empresa se torna mais eficiente. Então esse é o ponto. Quanto mais o Estado, menos a iniciativa privada vai ter interesse. Fora a insegurança jurídica, né? Além disso, que no país, como o Brasil, até o passado é incerto, como disse Malan... Pedro Malan. Muito bem.